Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou ensinar vocês a fazer essa coxinha. E para essa receita nós vamos utilizar 600 ml de água, 300 gramas de farinha de trigo, meia xícara de óleo e a farinha de rosca para empanar as coxinhas. E hoje nós vamos testar três receios, bem gostosos, hein? Legumes com alho, grão de bico e a carne de casca de banana, que já tem a receitinha aqui no canal, vou deixar nos cards ou na descrição. Pessoal, coloquei a água, o óleo, coloquei um pouquinho de açafrão e sal e deixei a água dar uma fervida, tá bom? Agora a gente vai vir com as duas xícaras de farinha e tem que mexer bem, não desperdiço. Aí, essa massa aqui, a gente vai mexer até ela desgrudar completamente da panela. Pessoal, a massa fica assim, tá vendo? Desgrudando bem da panela e uma massa bem firme. Agora é só deixar a massa mornar. E agora, numa superfície limpa, você coloca um pouquinho de farinha, dá uma espalhada, até, se puder, coloca um pouquinho mais, que é para não grudar de jeito nenhum. E a massa, ó, já está bem morninha. Vocês vão colocar, opa, e vai dar aquela sovada na massa, para poder montar as coxinhas. Agora que a massa já está sovada, eu vou começar a montar as coxinhas com esses recheios aqui que eu separei. Eu ainda não sei se eu vou fazer as coxinhas pequenininhas ou se eu vou fazer elas bem grandonas. Se você achar muito difícil montar as coxinhas, faz uns risoles, faz umas bolinhas, que vai dar tudo certo. Bom, a primeira que eu vou fazer vai ser desse legumes recheado. Hum... Pessoal, eu mudei o formato. E acabei fazendo coxinha de legumes, risoles de casca de banana e bolinho de grão-de-bico. Agora, vamos à parte mais gostosa do vídeo, que é experimentar. Está aqui a minha mini produção, que eu vou fritar depois, mas eu corrijo a fritar esse daqui para mostrar para vocês. E vamos começar pelo risoles de casca de banana. E vamos começar pelo risoles de casca de banana. Um bolinho de grão-de-bico. Mais ou menos um bolinho, né, gente? Vocês sabem como é. Olha que gostoso. Coloquei bastante grão-de-bico. Ficou muito bom. Acho que farei bem mais vezes. E agora, vou mostrar para vocês a coxinha. Ó, vocês começam a comer a coxinha por aqui ou a coxinha por aqui? Eu gosto de por aqui. Mas como é aqui que tem recheio, eu vou mostrar para vocês. Ficou uma delícia. Gente, bom, agora vou ter que ver um filminho, né? Comendo umas coxinhas. Beijinho, gamica. E até o próximo vídeo. E aí, gostou dessa receita? Já dá um like nesse vídeo, compartilha e se inscreve no canal. E aí, gostou dessa receita? E aí, gostou dessa receita? E aí, gostou dessa receita?